Olá, meus amigos, minhas amigas, que se liga no canal Alternativos Bahia News e, claro, do Marcos Bahia. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade no sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês, tá? E por falar em novidade, olha só, mudanças na operadora, bloqueios surgindo, como assim? Bom, pessoal, muitas pessoas estão me fazendo essas perguntas aqui no nosso canal em relação à instabilidade, aparelho travando no decorrer do dia, tá? Da hora meu aparelho começa a ter travamento, o que está acontecendo? Vai sair atualização, não vai? As marcas vão fazer alguma coisa? Bom, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora. Tem atualização que eu vou apresentar agora nesse vídeo também, então assista, entenda, você que tem esse aparelho, tratar de baixar e atualizar para que o seu aparelho passe a funcionar, beleza, e sem essa questão dos travamentos, tá certo? Mas antes eu já pediria a você que deixe aquele joinha, seu like, caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. Está afim de comprar o seu receptor do 7HD regional? Está afim de comprar o seu aparelho da... o alternativo, a sua caixinha box? O seu celular, então venha para a Bahia Eletro, é uma loja completa, ela tem hoje uma infinidade de eletrônicos, né? Ela tem aí celulares, ela tem receptores, caixinha box, ela tem alternativos, né? O site HD regional, então ela tem uma infinidade de aparelhos, é só vocês entrarem em contato, são dois WhatsApp para melhor ele atender. Uma loja séria nessa, eu garanto. Pode comprar que o seu produto vai chegar. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, instabilidade no decorrer do dia para algumas marcas, né? Está sofrendo aí ataques, bloqueio, porém, eu já tive a informação que eles vão fazer mudança nessa madrugada aí para que o sistema possa funcionar. Inclusive, já aplicaram até algumas mudanças no servidor, eles pedem até que o pessoal que tem aí o OnFlow, né? O pessoal que tem o UP das Américas, né? Artemis, o pessoal... Enfim, todas as marcas que estão enfrentando, eu não vou citar marcas, porque são várias marcas que estão sendo atacadas aí, a questão do IP deles, né? Do IKS. Eles pedem para que vocês desliguem o aparelho da tomada. Isso é tirar da energia, não é do controle, tá? Pessoal, desliga completamente o aparelho da tomada, desliga a sua internet também da tomada, tira da energia, deixa fora por um minuto, tá? E aí você vai na ordem. Liga primeiro o seu roteador, né? Na energia, deixa passar um minuto, depois você liga o seu receptor e aguarda ele fazer uma nova conexão. Ele vai pegar, atribuir um novo IP que ele vai conseguir encontrar na rede e aí sim o seu sistema vai fluir, vai funcionar. Beleza, eles estão fazendo mudanças, tá? Pode ser que você... Sugiro que você faça isso duas, três vezes, tá? Pois eles estão trabalhando em cima disso. Foi informação que eu tive agora há pouco, que eles estão sofrendo aí ataques, bloqueio. Então é necessário que vocês façam isso quando vocês fazem isso, o aparelho força a gerar um novo IP, tá? Ele pega, ele busca um novo VPN, ele faz uma nova conexão. Então é necessário vocês fazerem isso. Então faça isso aí no aparelho de vocês e relata para nós. Deixe um comentário se depois que vocês fizeram isso, seu aparelho passou a funcionar melhor. Pode até fazer um reset de fábrica, não tem problema. Quero lembrar vocês que está com os aparelhos ativados. Ah, mas se eu fazer o reset de fábrica, eu vou perder a ativação? Não, gente. Tira isso da cabeça de vocês. Vocês podem fazer o reset de fábrica, essa opção está no aparelho, gente. Essa opção está lá no aparelho, é para vocês fazerem mesmo. O reset de fábrica é para corrigir algo que vocês fizeram errado nas configurações. É só vocês fazerem, vai redefinir ele de fábrica. Façam uma nova busca, conectam a internet novamente, pronto. Não tem problema nenhum, não vai perder a ativação. Não pode fazer tanto UP, tanto Prime Video, tanto OnFlow, Artemis, Código G, vocês podem dar reset de fábrica? Sim, não vai perder a ativação, já que muitos têm essa dúvida. Pode fazer tranquilamente, tá bom? Então é isso. Outra questão foi nova atualização que saiu, não deu para a gente fazer esse vídeo aqui, a correria, né? Eu trabalhei nessa campanha política agora, inclusive até os nossos vídeos, deu uma freada a mais aqui, porque está no corre-corre, mas graças a Deus passou esse período eleitoral, então agora a gente volta à atividade aqui no nosso canal, né? Então saiu a atualização para este aparelho que vocês estão vendo aí na tela, esse aparelho ganhou nova atualização de melhorias no funcionamento. Caso vocês que estão me assistindo tenham esse modelo, tratar de baixar, atualizar, eu vou deixar essa atualização no primeiro comentário fixado. Então é isso, faça esse procedimento que eu acabei de relatar nesse vídeo e deixa comentário para nós se de fato o seu aparelho que estava tendo travamento, estava tendo estabilidade, se normalizou, se funcionou, beleza, porque surgindo qualquer novidade, seja nova atualização, o que for, eu faço questão de trazer para vocês em primeira mão aqui no nosso canal. Valeu? Um forte abraço!